Quando Deus estava preparando o mundo, se reuniu em uma tarde com todas as árvores. Ele pediu para que cada árvore escolhesse que época gostaria de florescer e embelezar a terra. Foi aquela alegria, outono, verão, primavera, e as árvores diziam. Porém, Deus observou que nenhuma escolhia a estação do inverno. Então Deus parou a reunião e perguntou, por que ninguém escolhe a época do inverno? Cada um tinha sua razão, então Deus pediu um favor. Eu preciso de pelo menos uma árvore que embeleze o inverno. Todos ficaram em silêncio. Foi então que uma árvore, quietinha lá no fundo, balançou as folhas e disse, eu vou. E Deus, com um sorriso, perguntou, qual o seu nome, minha filha? Me chamo Ipê, Senhor. As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê em querer florescer no inverno. Então Deus respondeu, por atender ao meu pedido, farei com que você floresça o inverno, não apenas com uma cor, para que também no inverno o mundo seja colorido. Como agradecimento, terás diferentes cores e texturas e sua linhagem será enorme. E assim, Deus fez uma das mais lindas árvores que dá cor ao inverno. É, filhos, quando ouvimos a voz de Deus e fazemos sua vontade, recebemos muito mais daquilo o que pedimos ou precisamos. Se coloque à disposição de Deus.